E eu te mando esses números certinhos amanhã bem cedo. Desculpa, eu posso te ligar depois? Mãe, eu tô trabalhando. É isso que usa pra trabalhar? Quero que conheça uma pessoa que é médico e está solteira. Ela fica bem mais bonita com maquiagem. Eu tô maquiada, mãe. Eu cansei de sair casualmente nos feriados. Acaba rolando muita pressão. Então tenta ser a única pessoa solteira que sobrou na família. O Rodney falou que você não ligou? Não ligou pro Rodney? Por que não ligou pro Rodney? Por que você não liga pro Rodney? Porque eu já tenho um namorado. Relaxa. Ele é só o meu ferigato. Ferigato? Gato durante o feriado. Sem compromisso. É isso que eu preciso pro ano novo. Eu preciso de um ferigato. É sério, a amizade colorida nunca funciona. Então agora é oficial. Ferigatos até segunda ordem. Isso é bom demais. Evitar a pressão ao idiota. Vira, 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 vira! Todo o julgamento. Feliz Páscoa, meus coelhinhos. Desculpa. E eu quero que ache alguém que tenha potencial de verdade. Não essa porcaria de ferigato da sua tia. Parece que ela tá se divertindo. Ela vai morrer sozinha usando fralda numa cadeira de rodas. A gente ainda tem o dedo. Regra número três. Não deixe o ferigato pra trás. Nossas mãos se tocaram. Usou camisinha? Você gosta dele. Ele gosta de você. Isso não é um problema. Claro que é um problema. Eu não posso gostar dele até saber se ele gosta de mim. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Talvez esse negócio de ferigatos leve a alguma coisa. Por que todo mundo duvida tanto de uma mulher solteira feliz? Você parece bem triste. Seres humanos não foram feitos pra passar os feriados sozinhos. Ninguém deixa a baby de lado. Ninguém derruba a baby de cabeça.